Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho você pode retirar Numa flor que tem espinho você pode se arranhar Se o bem e o mal existem você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Música Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode estar junto Agradecer a ela de De estar comigo todo esse tempo Que eu não sou uma pessoa muito fácil Mas ela tem sido muito companheira Minha cúmplice em tudo Em tudo que eu decido Às vezes a gente Não concorda Mas ela está junto de mim E eu acho isso importante Eu a amo muito E esse ato é mais de amor Do que dizer Descer esse contrato aí Que também é importante pra nós Porque toda a minha família Teve a oportunidade Todo mundo em suas famílias Tem a oportunidade de casar E não ter a crítica Que está fazendo Assinando o contrato Tudo que eu tenho Tudo que nós temos Foi construído dia a dia E foi conquistado nós duas juntas Então eu não tenho Menos ou mais e nem ela Foi uma construção De todo esse período Do nosso relacionamento Que bonito Tchau Aplausos 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 Jesus sabe viver, sabe viver Jesus sabe viver, sabe viver